Está tudo bem, anjo. Eles mataram Ruth, o que está fazendo está certo. Eu sei. Estamos entrando numa semana mais calma para a economia, mas que começa muito importante. Amanhã de manhã, com a primeira entrevista coletiva do presidente José Sarney. Em matéria de economia, espera-se que ele reafirme o seu propósito de poupar o Brasil de uma nova recessão. Mas espera-se também que ele dê mais detalhes de como ele pretende fazer o Brasil não entrar numa recessão e, ao mesmo tempo, combater rigorosamente a inflação, mantendo o crescimento econômico. Isso na segunda-feira. Depois de amanhã, na terça-feira, dia 18, os bancos começam a receber o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Os contribuintes que forem contemplados nesse primeiro lote vão poder começar a receber os seus avisos em casa no dia 21, na sexta-feira. Mas quem esperar uma semana para sacar o seu dinheiro no banco vai ganhar um mês em matéria de correção monetária, já que as restituições são pagas em ORTNs, que entram em vigor no dia 1º de cada mês. O governo vai pagar, este ano, de restituições de volta aos contribuintes de imposto que ele recolheu a mais na fonte no ano passado, 8,4 trilhões de cruzeiros. E vamos, finalmente, ver se sai, esta semana, finalmente, o reajuste da prestação da casa própria para os mutuários do BNH. O governo continua disposto a incentivar os mutuários a optarem pela semestralidade, dando um reajuste menor para quem concordar em ter aumentos semestrais. E continua também disposto a desestimular os reajustes anuais, dando, portanto, aumentos maiores para quem insistir no reajuste anual. E aí, efetivamente, que tem se dado um impasse. Os políticos querem reajustes anuais menores também para quem mantiver o seu contrato da maneira que está. É isso por hoje. Domingo que vem nós voltamos com novas informações econômicas da semana. E fiquem agora com o programa Crítica e Autocrítica e a entrevista do presidente da Caixa Econômica Federal. Me diga, além de lecionar das suas pesquisas e dos serviços ocasionais para o Sr. Traves, será que vai sobrar um tempinho para nós? Pois saiba que para mim vem nós em primeiro lugar. Agora vamos. Temos um trabalho a fazer. Trabalho? Ai, estou morta de fome. Vamos comer assim que acharmos Larry. Qual o sobrenome dele? Nem imagino. Então, como vamos encontrá-lo? Ele deve morar em algum lugar aqui por perto. Temos que encontrá-lo. Ele salvou a minha vida. Nicholas Conrad, eu te amo. Mentira. Você se saiu muito bem hoje. Estávamos preocupados. Esculpa.